Hoje tinha tanta pessoa formando ponto que tem mais pessoas lá que agora. Sim, eu tô ligado. A galera tá mais formando ponto que assistindo a live. Mas tranquilo, não me importa não. Igual eu falei, você tem que fazer live sem olhar quantas pessoas estão assistindo. Esse é o segredo. Opa! Pra cá? Não dá pra ir pra cá. Opa, achei um órgão. Acho que era esse o negócio. Não, sem plagas hoje. Vamos lá! GG Provavelmente eu vou começar a fazer live antes da minha aula ao invés de fazer depois. Acho que é o horário que o pessoal tá mais aí. Vamos ver se eu mudo essa rotina. Enquanto eu tô percamente de férias no serviço. Agora tem que voltar lá naquela sala, né? Quebrar aquela raiz que tinha na sala. Eu já fiz live de tarde também. Nunca deu tanta diferença, pra falar a verdade. Mas enfim, acho que fica mais fácil pra mim. Tem que eu durmo melhor. E olha lá os lizardos, mano. Não, não. Falou! seventão. Puxa. Cara, o bestiver do bloco, zar? Eu posso sah... aun olha o ch nowadays... anti copiário... do bloco. O bagulho é acordar morrendo Cara, quando eu tava fazendo faculdade trabalhando Eu dormia duas horas por dia durante a semana Eu sei bem como é que é isso Quase morria de sono na hora de trabalhar Mas dava um jeito de ficar acordado lá Sem tomar café mesmo Era uma força de vontade incrível De não ser demitido, de não trabalhar Mas caralho Duas horas só Duas horas Não precisa vir aqui não Não pergunte como Eu não sei Aqui é o boss do dragão É aqui mesmo É um bom 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 Eu não bebo café Eu não bebo café Eu aguentava duas horas por dia de sono Sem beber café A força de vontade é não ser demitido Aí eu chegava na faculdade Que eu chegava tipo Quatro horas antes Da aula Aí eu dormia lá Dormia no chão mesmo Não foda-se E eu lembro disso aqui Essa floresta gentil ainda assim trata daqueles sem gentileza Para caírem na escuridão Aqueles que não querem se encontrar com a escuridão Devem encontrar a luz Se não Todos os esforços serão e vão É esse mesmo Aquele negócio do Devil May Cry 1 Que eu falei que não estava vendo a luz nenhuma E aqui realmente não tem luz Alguém viu alguma luz saindo aqui? Porque eu não vi nenhuma Mas aqui é simples Direita Prende aí Direita Prende com o pai É Já errei Que nem minha escola do Se dormir no chão é foda e zoado Maluco Vai chegar um tempo da sua vida Que você nem vai se preocupar com essas coisas Sério Foda-se que tirem foda de você Que te zoem Sério Não importa nada disso aí É só a gente que não aparecer É tipo Foda-se Ae Blue Orb Pode ser que você está lá descansando Foda-se Se você tem direito de descansar Por que você não pode descansar? Não tem nenhuma luz Não tem nenhuma luz Não tem nenhuma luz Mas foda-se Se não é a direita e a esquerda Se não é a esquerda Se não é a direita Se não é a esquerda Se não é a esquerda Se não é a esquerda Que isso Nero meditando foda-se Nunca dormo 5 horas de domingo para segunda Quando você vai acordar a 6 Eu acordava a 6 Quando eu dormia 2 horas E eu dormia 2 horas Olha aqui, para cima... eu não vi luz nenhuma, mas a luz desse negócio aqui, será? Não Cada um tem uma dica? Cada um mente a seu favor Espero que tenha vindo no certo Não estou vendo nenhuma luz Pizarro Eu vim dali Agora posso chegar aqui Errei Olha que bicho chato essas plagas, velho Gente, se alguém entender esse puzzle aqui, aceita, eu sabia de Corsa antes, eu jogava tanto essa missão É, volta do começo, então, primeira para lá Aí, sucesso Agora direita Fio para a esquerda não deu Fio Vou na direita de novo, já sabemos que é cima e direita, hein Vou para a direita de novo, confio Ok Vou confiar Fio Desgraçado Fio 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 Ok, lá vamos vamos de novo Cima e direita Cima e direita Cima e direita, hein Cima e direita é o que sabemos Cima e direita é o que a gente vai fazer Cima e direita, a esquerda, a esquerda, a esquerda, a esquerda, ai, brava, era só isso, o cara se matando para passar Eu não bebo chá e nem café Tome, 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 tome Ih rapaz, eu lembrava que já é essa parte RB, back Ok, isso é bem legal, mas eu não sei se eu vou usar E vamos de boss fight Já saí, mas voltei, e aí Liffre, tudo bem Bem-vindo de volta Não é mesmo, lugar de boss fight, no meio do mar uma construção é boss fight Não tem nem como esconder Credo É você, credo Não tem nem como esconder Não tem nem como esconder Está completamente em sangue Está completamente em sangue Você possui o poder de um demônio Volte-se Eu não quero te machucar Eu não vou fazer isso para o Kierkegaard Me machucar Você não conseguiu Você... Você... Você tem uma barata gigante igual ao outro Eu também Eu tenho escolhido um anjão bonito é sempre assim né velho, me machucar calma aí velho, não lembro como é que luta com você mas a música tem mais legal toma, acho que eu baixei a música quando tava jogando mais cedo, deixa eu aumentar um pouquinho só um tequinho, que eu tinha baixado porque tava tendo aula e tava no meio de uma boss fight, aí eu não quis fechar jogando com a lady o que é isso? quebrei esse escudo rapaz não quebrou o escudo quebrei esse escudo quebrei esse escudo quebrei esse escudo O que você vai fazer? É isso aí! Maldito! Morra, sei! Caralho, velho! Boa ceia! Sariuken Fala com a minha mão aqui Sua força aumentou Para de gemer, só bate um pouquinho Ih, rapaz Crush Não, Crush É que eu penso muito em você com esse braço, mas ficou assim, desculpa Não olhe pra mim É muita vergonha É o NoFap September Eu não aguentei Isso não é o que você pensa Não é o que você está pensando Por que você fez isso? Foi a nossa intenção De proteger você da verdade Nero É um demônio O seu filho Nero Não se preocupe Eu não tenho intenções Deve estar armando ela Mas... Mas... Você parece Seu atingimento Extende além do seu frio Não tem nada a ver com isso Deixe ela ir Agnus Como darei você usar minha irmã Essa é minha luta Já acabou a luta Já acabou a luta Você foi esmagada no chão De soco Ih, rapaz O que? O que? Se você quer ela Então venha e pegue ela Ou eu não posso garantir Ela O que? O que? Tá fudido, besouro Pegou a minha crush Usa, Kitia É isso que dá Você ficar sendo gado aí Vem um cara e toma assim Porque ele tem asas Eu acho que assim Nero, nós temos que deixar essa batalha Até eu descobrir a verdade HIPDIHOPDI A sua irmã não é minha Exatamente Dá uma carona aí, cara Pra onde o cara foi? Tem que ir andando nessa porra Ninguém me ajuda A Aegis Shield A Aegis é o escudo do Dota inclusive Que deixa você voltar a vida O escudo que foi segurado pelo Credo Aqueles que pegam ele Para encontrar uma nova fonte de poder Depois de completar um Buster Continua eu vou segurando o B Ah, segurando o ar É verdade, é verdade É, mano, o cara nem dá carona Nooooooossa Seeeeeeeora Nunca mais vai acontecer isso Nunca mais Nunca mais vai acontecer isso Aproveitem esses momentos Nunca mais vai acontecer S de nunca mais Cê tá louco Não tem SSS É só S o máximo Pô, os combos no boss foi bonito né Eu achei que foi bem também os combos no boss É difícil fazer combo em boss Muito difícil Tchau 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 Tchau